Com certeza nesses últimos dias você já ouviu a música Não Fosse Tão Tarde na voz de Lucas, Aboiador. Música essa que é uma regravação da cantora Lou Garcia e já soma milhões de visualizações nas plataformas digitais e a sucesso garantido no meio forrozeiro, sendo regravada pelos maiores artistas do segmento. Mas afinal, quem é Lucas Aboiador? Qual sua trajetória? Fique neste vídeo até o final para você saber tudo. Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez você vai conhecer um pouco da história do cantor Lucas Aboiador. A história de Lucas Aboiador é uma verdadeira história de superação. Ele que veio da pobreza e teve uma infância bastante difícil e conturbada, devido a tantos acontecimentos em sua família. Lucas Caetano de Assis, popularmente conhecido como Lucas Aboiador, nasceu no dia 3 de novembro do ano de 2005 na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Hoje ele vem se tornando um dos cantores mais requisitados no meio forrozeiro, pois a música Não Fosse Tão Tarde vem lhe se proporcionando isso, o reconhecimento nacional. Recentemente o cantor se apresentou ao lado de grandes artistas do nosso segmento, como João Gomes e Wesley Safadão, aumentando assim sua popularidade nas redes sociais. Falando em rede social, em seu perfil oficial no Instagram, o artista já consta com quase meio milhão de seguidores. Quem vê Lucas Aboiador, hoje com apenas 16 anos de idade e com esse sucesso todo, não imagina o quão foi sofrido chegar até aqui. Quando ainda era criança, seu pai foi assassinado e logo após sua mãe foi presa, e isso ele tinha apenas um ano de idade. Na época, embora ter pouco entendimento, ao decorrer de sua adolescência foi lhe batendo uma tristeza e sempre a pergunta, o porquê de tudo isso acontecer? Foi então que sua tia Dona Josélia Maria, vendo todo o sofrimento que Lucas estava passando, resolveu lhe adotar e lhe ajudar. Uma infância completamente difícil, apesar de todo o sofrimento que o mesmo já vinha passando, não demorou muito e o esposo de sua tia acabou falecendo. E mesmo assim, Dona Josélia fez de tudo para lhe dar uma vida digna e, acima de tudo, uma boa educação. E devido a tantas coisas que ele vinha passando, Lucas Aboiador não chegou a concluir os estudos, pois, desde muito novo, ele começou a trabalhar para ter uma independência financeira. Apesar de todo o esforço, não era o suficiente. Em uma época de sua vida, Lucas Aboiador já chegou a passar fome. E ainda criança, ele começou a frequentar a vaquejada. Foi aí que ele despertou interesse pelo meio artístico. E com apenas 5 anos de idade, Lucas Aboiador começou a dar seus primeiros passos na música, onde sua maior inspiração era o cantor de forró de vaquejada, Mano Walter. E nesse meio I, entre seus 12 a 13 anos de idade, ele mudou-se para uma fazenda na cidade de Pocinhos, também no interior da Paraíba. E foi lá que sua vida iria mudar radicalmente. Na ocasião, ele fez um vídeo caseiro cantando a música Prova Que Me Ama, do cantor Raiz Saia Rodada. E o vídeo viralizou nas redes sociais, pegando milhões de visualizações e compartilhamentos, principalmente lá no Facebook. Galateador e bunda e pago fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresária e tinha um arraio E nas minhas embiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor O vídeo viralizou de uma maneira tão grande que chegou até Edu Vaqueiro Cantor bastante conhecido na região Na época ele se deslocou até Lucas e gravaram um vídeo mais profissional E acabou pegando milhões de visualizações mais uma vez Vem descendo e vem trabalhando que o nome desse garoto é Lucas Alvaro Se prepara que esse nome vai marcar somente, viu? Puxa aí meu Lucas! Ai! Galateador e bunda e pago chegando nela Não demorou porque a gente ficou Falei que era empresária e tinha um arraio E nas minhas embiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não posso de um pinhão Só tenho um pau e um coração E Edu Vaqueiro com a intenção de lhe ajudar Mandou o vídeo para o domingo show Onde o programa da Record TV lhe chamou para fazer uma participação E conhecer o seu grande ídolo Mano Walter Aquela aparição em rede nacional seria o suficiente Para lhe deixar bastante conhecido E acima de tudo começar a fazer alguns shows Para ter uma independência financeira E sem sombras de dúvidas Se teve uma pessoa que lhe ajudou bastante nessa caminhada Foi Edu Vaqueiro Na época seu nome até então chamava-se Luquinha do Gado Foi então que Edu falou para ele colocar Lucas Aboiador Pois como ele fazia aboio e toada Ficava melhor e era mais bonito E assim ele fez E de lá para cá ele vinha lançando alguns álbuns Sem obter muito sucesso Porém sempre mantendo uma boa quantidade de shows Até que veio a música não fosse tão tarde Vale a pena lembrar que até uns meses atrás Lucas Aboiador fazia parte da Pax Entretenimento Até que ele saiu da empresa e passou a integrar no cast de artista da Hype Promo Onde em seu primeiro álbum gravado e lançado pela empresa Ele estourou com a música não fosse tão tarde Que supostamente você já ouviu ela em algum lugar Mas deixa aqui embaixo nos comentários de onde você é E se a música não fosse tão tarde de Lucas Aboiador Está tocando aí na sua cidade Pois é minha rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Lucas Aboiador Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou É só se inscrever aqui embaixo no nosso canal Ativar o sininho de notificações Para você ficar por dentro de tudo que acontece Na música nordestina E deixa aqui embaixo no comentário O que vocês acharam da história do cantor Muito obrigado por assistir até aqui Espero você no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau